Pessoal do Porto Alesbon News, no Dená Policirco, que está em Alesbon Veloso, em curta temporada. Vamos conversar um pouco aqui com o gerente, e ele também é palhaço, é o palhaço Pichola. Visita Alesbon Veloso, mas antes de mais nada Pichola, fala um pouco do histórico do Dená Policirco. Boa tarde. Boa tarde, amigo. É um prazer imenso que estamos aqui juntos, né? E sim, falar sobre o circo é importante, né? O circo está na cidade, vamos falar de uma curta temporada aqui de cinco únicos espetáculos. Então, terça-feira já é o nosso dia aqui na cidade, e esperamos que o circo faça sucesso, para agradar a todos aqui na cidade, com certeza. Tem um espetáculo diferente que já passaram por aqui. E estamos aí fazendo a alegria do povo, das crianças, agora é a Semana da Criança. Estamos esperando as crianças aqui de braços abertos, os circos, os adultos. Chola, qual é o histórico desse circo? Como é que ele começou? Você sabe? Não, na verdade eu sou novo aqui no circo, né? Eu já trabalhei aqui de outras vezes, mas essa história aqui do circo aqui é muito velha. Mas você tem outras passagens, é para o circo. Não, já, eu trabalhei vários tipos lá, também trabalhei com grandes e pequenas. Agora eu apurei recentemente que o Tiriricas é o mesmo passado que teve esse circo aqui, né? Já, na verdade ele foi fundado assim, quando ele foi para aquele circo, ele saiu daqui, quando eu filmava isso, ele saiu daqui. Agora, satisfaz essa vida assim, tem esse circo? Com certeza, com certeza, né? A gente, mesmo eu sou feliz na vida que eu vivo, né? Se deslocando de cidade em cidade, de Nordeste a Nordeste, Sul, entendeu? A gente mata o Brasil inteiro. Quer dizer, você é satisfeito e tudo faz. Com certeza. Agora, para quem ainda não veio aqui ao Dinápolis Circo, o que é que tem? O que é que o pessoal vai conferir? Não, vai ter uma... Sempre tem alguma coisa... Com certeza, tem atração diferente, né? Ainda presente, né? Geralmente muda alguma coisa, em termos de espalhaço, né? E você é um espalhaço jovem. Com certeza. Tá bom, obrigado. Olha aí, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.